De volta com o alerta e pra trazer uma notícia bacana demais, Corrida Rústica em Governador Valadares foi ontem, movimentou o domingo aqui na cidade, muitas pessoas em busca de qualidade de vida, em busca de premiação também. E esse evento foi o único mantido pela Prefeitura na comemoração dos 82 anos de Governador Valadares. A primeira coisa que se faz antes de uma boa corrida é o aquecimento. O povo treinou, se esforçou e veio atrás da vitória. Muita gente aqui era de outra cidade, mas a maioria era valadarense. 90% é valadarense, né? Só aqueles atletas profissionais mesmo que vêm aqui em busca do prêmio, esse é que vem de fora e às vezes até ganha, porque são profissionais e realmente fazem isso e rodam o estado inteiro e até outros estados, né? Mas a Corrida Rústica já é uma tradição, já é muito famosa. Mas o esporte aqui em Valadares tem crescido cada vez mais. Então, assim, 80%, 90% dos inscritos, dos participantes, são valadarenses. Todo mundo em posição é sinal de largada. Teve quem optou pelos 5 quilômetros e os mais resistentes pelos 10 quilômetros de percurso. A Maria Eliane veio de Belo Oriente e levou o primeiro lugar da categoria 5 quilômetros. Foi difícil. Corri com a menina lá, mas mantive o meu ritmo e vi. Graças a Deus, deu certo. Mais do que a premiação em dinheiro, tem a satisfação de participar, né? Certeza. Correr é minha paixão. E quando tem pódio, a gente fica mais feliz ainda, mas eu corro o que eu gosto. De toda a programação do aniversário da cidade, a única que foi mantida foi a Corrida Rústica. Porque vários competidores de fora já haviam feito as inscrições. Em respeito às pessoas que vêm de fora, que já tinham comprado passagem, a inscrição também que é paga, né? Então a gente achou de bom agrado não cancelar de jeito nenhum a Rústica, né? Então estamos aqui, eu sempre participo todo ano, esse ano não vou participar porque só estou dando a largada aqui. Já vou correr para dar assistência aos atingidos aí. E a gente sabe que a vida continua na cidade e temos que ser assim, né? Conviver com o que aconteceu, com a catástrofe, dar toda a assistência. Mas também apoiar o esporte, apoiar os eventos que vêm aí engrandecer a nossa cidade, trazer pessoas, né? O turismo do esporte também chegando em Valadade muito forte. Mais de mil inscrições. Parabéns a todos. Quem veio competir, determinado a ganhar, saiu com premiação. Já este grupo se inscreveu com outro objetivo. Nosso objetivo é empoderamento de mulheres. A gente sobe uma vez no mês para poder superar obstáculos, né? E não é uma subida fácil. Então ali a gente compete uma com a outra, mas não para ganhar. É para cada uma chegar no seu limite. E o Bituruna é símbolo, né? Então a gente chega até o topo para poder dizer que mulher também pode chegar até o topo. Pode subir, pode chegar lá. No aniversário de GV. No aniversário do poder. Nas trilhas do poder. Nas trilhas do poder. Uhul! Uhul!